Ah, só pra avisar uma iada que quando vocês forem fazer o exame de sangue da próstata, vocês não podem meter a rola no cu ou na chota e não podem andar de bicicleta por três dias. Mas não é só o exame de sangue que vocês têm que fazer, vocês têm que fazer de toque também, pois é bem mais garantido. Como que a mulher aguenta a rola de 40 cm de vocês no cu e vocês não aguentam o dedo do médico no rabo, hein? Vocês são homens mesmo, olha que eu tô em dúvida, hein? Bora meter o dedão do médico no cu!